Olá meus amores e hoje vou trazer para vocês um vídeo de alguns momentos especiais que nós passamos e eu quis trazer assim não deu para gravar muita coisa até porque tem algumas partes que tem louvor então assim eu fiquei preocupado com direitos autorais eu tirei mas enfim gente que foi o batismo de uma amiga minha para quem não sabe eu sou Adventista do sétimo dia e eu era da Assembleia de Deus uma hora eu vou contar esse assunto para outro vídeo mas enfim eu era da Assembleia de Deus depois em 2016 eu vim para a igreja Adventista se vocês quiserem deixe nos comentários que aí depois eu faço um vídeo contando tá para vocês mais detalhes mas o vídeo de hoje o meu foco é a felicidade que foi o batismo de minha amiga da minha amiga e da Marisete e eu fiquei muito feliz e não deu para gravar muita coisa foi um dia assim bem correto porque nós tivemos que sair e aí eu fiz um fiz o almoço rápido é porque nós fomos para o batismo gente a tarde mais de manhã teve culto e eu geralmente assim eu gosto de preparar antes e nesse final de semana do batismo não deu para mim fazer então que que eu fiz tinha um pepino fiz uma saladinha de pepino feijão e só e arroz e foi isso e nós fomos para o batismo da amiga gravei alguns pedaços porque gente eu sou a louca do verde gente sério eu adoro verde e a estrada tinha bastante verde eu não contive e gravei para vocês e vou colocar aqui espero que vocês gostem do vídeo tá bom e quem tá chegando agora gente olha aqui a cara da pessoa tá tipo óleo é um creme tá um hidratante pois que tá assim não é óleo tá e é isso eu espero que vocês gostem do vídeo e para você que tá chegando aqui agora se inscreva deixe seu like venha fazer parte da família trocando história gente é outra situação também que eu quero compartilhar com vocês é que eu estou um pouco sumida do canal esses dias tem uma colega que ela começou o canal aqui no youtube a gente tipo assim mais ou menos na mesma época que da minha cidade e o canal dela é de receitas e aí ela do tipo assim ela tinha algum problema tinha depressão tal mas era aparentemente uma pessoa saudável e aí gente do nada ela passou mal sente uma dor foi para o hospital aqui da minha cidade e chegando lá o médico mandou para fora só que antes disso a mãe dela contou para mim que ela passou mal a mãe dela pagou todas as todos os exames levou para um profissional fora que da cidade particular pagou caro e o médico virou para ela e falou gente meu óculos tô pegando toda hora aqui ó porque ele fogou um pouco e aí tá me incomodando aí ela levou é a filha nesse médico fora e ele falou com ela que tudo bem tudo bem que não era nada não era nada ok passou-se o tempo e aí quando foi agora recente ela sentiu uma dor e essa dor ela foi para o hospital daqui chegou aqui eles é mandaram ela para outra cidade gente gente quando chegou lá e ela estava em tipo assim fase terminal de câncer então foi um choque para todo mundo é fiquei muito triste sabe muito triste mesmo por isso e acabou que eu também me deu dei uma desanimada juro deu uma desanimada aqui no canal eu tanto que assim aí eu postei um vídeo acho que uma semana depois passou uma semana postei outro mas eu vou voltar agora contudo vou começar a gravar mais para vocês tá porque a gente fica triste né mas é a a nossa vida e em tudo né em tudo Deus tem um propósito a gente não entende o que Deus faz na nossa vida hoje mas só amanhã né que a gente vai entender a gente não sabe o que acontece hoje com a gente se é bom ou não só o futuro vai dizer e Deus é conhecedor de tudo Deus sabe de todas as coisas e eu tenho orado para que o Senhor dê força aquela mãe o que a gente não é fácil eu perdi o meu pai até hoje eu sei a dor que é eu sei a dor que é a angústia que é de você querer ouvir a voz da pessoa e você não conseguir não ter mas nós precisamos é confiar na promessa do Senhor que é o dia da ressurreição sim gente é isso que acalma o meu coração é saber que vai chegar o dia em que todos nós vamos encontrar os nossos entes queridos sim gente é promessa de Deus e Deus ele não promete para não cumprir tudo que ele promete ele cumpre né e a Bíblia fala que eles estão dormindo eles estão dormindo e chegará o dia que todos irão vão ressurrei vai ter todos vão ressuscitar nossa vai chegar o dia da ressurreição e é esse dia que eu aguardo para encontrar o meu pai meus avós encontrar meus amigos que já partiram né e que o Senhor dê força a mamãe da minha amiga e aí e aí e aí e aí Cadê o tênis bonito, Tete? Cadê o tênis bonitão? Não, ó Camila, que tênis é aquele? Lá, Lara, meu Deus, tô chamando a Lara o tempo inteiro, hein? Vamos! Zé, te dá tchauzinho aqui! Fabiano? Tchauzinho! Irmão Fernando, dá um tchauzinho aí! Tchau, tchau! Ai, Lara, Lara, tá lá o friozinho! Tá lá, irmão, tô vendo a hora dela vir embora logo! Vai chegar o dia, quando chegar o dia ela vai! Se eu quiser, né? Gente, que lindo! O cachorro, Zé! Rapaz! Aqui é bonito! Muito bonito! Gente, nós estamos aqui com uma fazenda linda, que eu não sei o nome da fazenda, mas... Olha que viagem! Vira aqui, amiga! Com a amiga Zete! Dá um tchau aí, amiga, pros meus inscritos! Oi, Ducato! Nós vamos... Nós vamos fazer o quê, amiga? Fala aí! Nós vamos... É, fazer o quê? Eu? Vou me batizar! Hoje eu estou aqui, gente, muito feliz que minha amiga vai batizar! E aí a gente tá aqui, eu chego de ofegante! Você acredita que Vitória tá na maior ansiedade, filha? Tava, muito ansiosa! Mãe, o batismo de Zé parece que é eu que vou batizar! Gente, eu não poderia deixar de gravar pra vocês! Olha que vista linda isso aqui, olha! Perfeição de Deus! Vamos! Depois é morte! É, agora vou! Então, aqui eu ia cozinhar... Eu ia temperar o feijão, mas tem feijão já temperado aqui, ó! Temperamos ontem à noite, só vou deixar ele ferver bastante aqui! O arroz já está aqui cozinhando! E vou fazer uma saladinha de pepino e linguiça de frango! E aqui nós estamos fazendo a nossa linguiça! E aqui, gente, eu preparei uma saladinha só de pepino, temperinho verde... E esse temperinho aqui que eu esqueci o nome, depois eu deixo ele pra vocês! Então, meus amores, o barulho ali, tá? Já não reparem a máquina que tá centrifugando! Nosso almocinho de hoje será arroz, feijãozinho que tá maravilhoso, linguiça de frango e saladinha de pepino! E é isso! Venha almoçar conosco! Gente, eu esqueci de um pouco também de macarrão na geladeira! Eu vou esquentar ele pra poder almoçar também! E aqui, gente, tem alguém ali que não quer linguiça! Aí tô fritando um ovo aqui pra poder almoçar! Ela gosta bem queimado! Olha o ovinho dela! Ela gosta assim, gente, quase queimado! E aí eu vou laver essas duas alfaces aqui e deixar pra ela, porque ela não vai almoçar agora! Ela não está em casa e já tá subindo! E aí eu já vou deixar fritinho aqui do jeito que ela gosta e é isso! Olha, eu voltei só pra mostrar pra vocês aqui, ó, que o arroz pré-cozido ele fica novinho, ó! Novinho, fresquinho! Olha só! Bem soltinho! Então, ajuda muito! Tchau, tchau!